Música 2022 barra 1 Um campo de estudo da física com grande aplicação prática é a ondulatória. Aí já jogou, é uma questão ondulatória. A respeito das ondas, assinale o que for correto. E ele dá uma informação dizendo que C, que é a velocidade da luz no vácuo, é 3,10⁵ km por segundo. Então, eu já vou até converter aqui, que isso equivale a 3 vezes 10⁸, porque quando eu quero passar de quilômetros para metro, eu multiplico por mil. Então, 10⁵ vezes 10³ dá 10⁸ metros por segundo, se eu quiser colocar essa velocidade no sistema internacional, que eu vou precisar, eu acho. 01, as ondas eletromagnéticas podem surgir devido a oscilações de cargas elétricas. Sim, se eu tenho cargas elétricas em movimento, eu imito onda eletromagnética, porque eu tenho um campo elétrico e um campo magnético ali ocorrendo, porque uma movimentação de carga elétrica gera campo magnético. E a carga elétrica em si gera um campo elétrico. E aí eu tenho ondas eletromagnéticas, resultando em transporte de energia. É o que a onda eletromagnética faz. Ela não transporta matéria, ela transporta energia. Esse tipo de onda pode se propagar em certos materiais e também no vácuo. Sim, ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagar. Por exemplo, onda, a luz que vem do Sol até a Terra e aquece. Como que a luz do Sol aquece a Terra? Porque ele transmite energia. Ele transmite energia, por isso aquece. E como que ela chega aqui se no meio do caminho é vácuo? Se você quer discutir, a densidade de partículas é mínima. É praticamente vácuo absoluto. Não é vácuo absoluto, mas é considerado vácuo. Então, não teria meio material para se propagar. É porque a onda eletromagnética não precisa. Ela se propaga tanto em meios materiais, como no ar, como em meios sem matéria, como no vácuo. Ok, está perfeita essa afirmação. 0,1, correto. O comprimento de onda, λ, pode ser obtido medindo-se a distância entre duas cristas ou entre dois vales consecutivos da onda, ou ainda entre dois nós alternados. Será? Vamos colocar aqui um desenho de uma onda. Vou até colocar aqui com os eixos para ficar mais fácil. Vamos fazer uma ondinha aqui. Ficou meio feio, né? Deixa eu ajeitar aqui. Para o menos ficar com a mesma amplitude, mais ou menos. Se você quer o comprimento de uma onda, isso aqui é legal porque isso é bem técnica de resolução. Se você tiver duas cristas no desenho ali, essa distância de uma crista até a outra dá um comprimento. Por quê? O comprimento de uma onda é um ponto até um outro, que após ela completar um ciclo dela, ela fica subindo e descendo. Então, se você pega uma crista, quando você vai em outra crista, é porque ali ela já desceu e subiu de novo. Dá um período completo, ou seja, vai dar uma onda completa. Vai dar uma oscilação completa. Desceu e voltou. Mesma coisa, se você pegar de um vale até o próximo vale, o vale consecutivo, é porque ela começou a medir daqui, ela foi até um lado e voltou, completou um ciclo. Então, deu um comprimento. E o que é isso de ele pegar, ou ainda entre dois nós alternados? É porque você não pode pegar de um nó, que é um nó. Aqui, é que aqui ele falou nó, né? Vamos pegar, eu falo de onda estacionária. Nós, geralmente, se mostra quando você tem onda estacionária, né? Que você tem esses pontos aqui, que são os nós. Você não pode pegar de um nó até o próximo. Tem que ser nó alternado. Um passa a outro e depois vai aqui. Eu sei o nó, depois que ele volta. Por quê? Só até aqui, ela só subiu. E se você pegar desse nó para esse nó, ele só subiu e desceu. Subiu até aqui, desceu. Porque ele tem que ir até lá embaixo para voltar de novo. Aí, completa um ciclo. Ele não pode só subir, porque a onda vai lá embaixo. E aqui, se você pegar daqui até aqui, ela só subiu e desceu. Para o ponto central. Mas não foi até lá embaixo para voltar. E aí, sim, ela sobe, partiu de um ponto, subiu, desceu, subiu e parou aqui de novo. Aí, sim, ela completou um ciclo. Então, dois nós alternados. Eu achei que ficou tão clara essa afirmação. Ele quer dizer isso aqui. É um nó, pula um, o outro nó. Também vai dar o comprimento de onda. Então, se tiver uma questão e você tem um desenho que mostra duas cristas, usa. Se você tem um desenho que não mostra duas cristas, mas mostra dois vales naquele desenho, usa para achar o lambda. Se você não tem dois vales ou duas cristas, mas tem de um nó, tem três nós, um nó, aí outro e depois outro nó. Tem três nós aí. Quando ela vai, passa e passa de novo. Você pega em nós alternados e você tem o comprimento de onda. Perfeita, 02. Apesar de não ficar tão claro esses nós alternados, mas deu para entender. 04. Uma estação de rádio envia para o espaço ondas de frequência 2,5 MHz. O comprimento de onda em que a rádio opera vale 12 metros. Agora é que eu vou usar esta velocidade aqui. Porque eu vou usar o quê? Equação fundamental da ondulatória. Ela me diz que a velocidade de uma onda é igual ao seu comprimento vezes sua frequência. A velocidade desta onda aqui, como ele fala que é para o espaço, eu posso considerar vácuo, que é o C. Só que eu vou usar já no SI. Então, eu vou colocar a velocidade 3 vezes 10 oitava. Depois vai ficar no sistema internacional. Já que aqui o comprimento está em metros, sistema internacional. Eu quero checar se o lambda realmente dá 12. Então, eu vou colocar a frequência 2,5 MHz. Lembrando que mega equivale a 10 elevado a 6. É um prefixo, como eu já falei isso em outras aulas. O mega vale 10 elevado a 6. Então, eu deixo o lambda aqui e coloco 2,5 vezes 10 elevado a sexta. E aí, eu vou ter que o lambda é o 3 vezes 10 a oitava, dividido por 2,5 vezes 10 a sexta. Aí, você dá um pause e faz suas continhas. Quanto que é 3 por 2,5? Eu já fiz antes da gravação. Eu sei que isso aqui vai dar 1,2, só que aqui ficou 10 ao quadrado. 1,2 e 10 ao quadrado dá 120 metros, já que eu usei a velocidade em metros por segundo. Então, são 120 metros a onda de rádio. E aqui ele diz 12 metros. Então, isso aqui está errado. Portanto, a 0,4 está fora. 0,8. A velocidade de uma onda em uma corda é diretamente proporcional à raiz quadrada da tração a que a corda está submetida? Sim, você teria que lembrar da equação da velocidade da onda em uma corda, que não cai muito, mas o EPG pode aparecer. Então, fique sabendo que a velocidade de uma corda é igual à raiz quadrada. Essa é a propagação de uma onda em uma corda. É a raiz quadrada de T, que é a tração nessa corda, ou a força aplicada nessa corda, dividido por µ. Então, vou colocar aqui. T é a tração aplicada na corda. E aqui é a densidade linear. Por que ele fala densidade linear? Qual a diferença, professor? Você trabalhou muito com densidade volumétrica, que é a massa sobre o volume. A densidade linear seria a massa sobre o comprimento. Para ser bem específico, isso aqui seria a massa específica linear da corda. Qual a diferença entre massa específica e densidade? A massa específica é a massa sobre o volume ocupado por matéria. E se eu tiver a densidade linear, que a gente usou com µ também aqui, é a massa daquele objeto dividido pelo comprimento que teria matéria ocupando. Eu nem sei se faz muito sentido falar em comprimento onde tem matéria, porque é só uma dimensão. Eu acho que nem faz sentido falar nisso. Mas a densidade linear, desculpa, massa específica, não é a mesma coisa que densidade. Porque ela entra com a parte onde realmente tem matéria. Muitas vezes é a mesma coisa, mas, por exemplo, se eu tiver uma esfera maciça, toda preenchida por matéria, é a mesma coisa, porque o volume ocupado por matéria é igual ao volume total da esfera. Mas se eu tiver um exercício, eu vou deixar aqui em aberto você pensar, em que a esfera é oca aqui no meio, ela tem matéria só aqui em volta, e aqui no meio ela não tem nada, é vácuo, aí a densidade seria a massa pelo volume total, incluindo esse aqui. E a massa específica seria a massa pelo volume ocupado, seria só o volume dessa crosta em volta da esfera. Está certo? Pensa nisso. Para essa questão não vai fazer diferença. Eu preciso ver aqui, que ele fala que é diretamente proporcional à raiz quadrada, de novo, de uma onda e uma corda, é diretamente proporcional à raiz quadrada da tração a que a costa está submetida. Perfeito? Porque ela é igual à raiz de t sobre raiz de mi. Você pode enxergar essa equação usando um pouquinho de matemática básica como raiz de t dividido por raiz de mi. Posso escrever dessa forma, ou seja, é diretamente proporcional à raiz quadrada da tração aplicada na corda. Então, a 0,8 está correta. Vamos ver a 16. Observando o trem de ondas planas, essa sequência de ondas planas, que passa de uma região de águas profundas, que é essa aqui P, essa região aqui dessa linha para cima, para uma região de águas rasas, que é a região R, que é dessa linha para baixo, e sabendo que a frequência de oscilação dessas ondas vale 6 Hz, e a frequência dela não muda de um meio para o outro, pode-se afirmar que o que muda é a velocidade e o comprimento, pode-se afirmar que as velocidades dessas ondas do meio A e B são respectivamente Vp, que é no profundo, 3,6 ms por segundo, e Vr, que é no raso, 2,4 ms por segundo. Observe que ele deu para a gente o comprimento aqui das ondas, porque você tem que entender que quando ele desenha essas frentes de onda aqui, quando ele faz esse tipo de desenho, essas frentes de onda aqui, essas linhas que representam as frentes de ondas, você tem que imaginar como se fossem as cristas das ondas. Imagina que a onda está passando aqui por baixinho da água, e cada linha dessa é quando ele fosse na crista, e aqui o espaço vazio são os vales. Então, são as cristas das ondas. Então, a gente acabou de ver que de uma crista até a outra é um comprimento. Esse 0,2 acabou dando uma dica para o 16, a gente tinha percebido isso. Então, aqui de uma crista para a outra, eu tenho o comprimento, eu tenho o λ no profundo, está aqui 60 cm, e aqui ele me deu o λ, o seu comprimento de onda no raso, 40 cm. Então, agora eu tenho que aplicar o quê? Equação fundamental do ondulatório, eu tenho a frequência que não varia de um meio para o outro, é 6 Hz, duas vezes. Então, vamos lá fazer aqui, 16. Vamos fazer primeiro para o profundo, V no profundo, é igual λ no profundo vezes a frequência, que é a mesma no profundo ou no raso. O λ no profundo é 60 cm, mas como aqui tem metros por segundo, vamos converter para metros, 60 divide-se por 100 para passar para metros, então fica 0,6. Frequência 6, ele deu, o que vai dar 3,6, como eu usei esse i. Opa, não é frequência aqui, velocidade, como eu usei esse i, é metros por segundo. Já a velocidade no raso, é o λ no raso vezes a frequência, o λ no raso, ele deu 40 cm, de novo, passa para metros, para ficar no sistema internacional, 0,4, vezes 6, que é a frequência, 6 vezes 4, 24, como é 0,4, é 2,4 m por segundo. Então, VP 3,6, VR 2,4. Tem um detalhe aqui, meios A e B, acho que eu vou ver a digitação aqui, mas deu para entender. respectivamente, porque ele não chamou de A e B, era P e R, então aqui acho que o certo iria ter digitado P, e aqui ser digitado R, mas não acho que era motivo para anulação ou coisa assim, nada disso, encher o saco da UEPG. Mas acho que na hora de digitar, forçaram com pressa aqui, ou trocaram, além de se trocar aqui, mas respectivamente, os meios não são A e B, no desenho eu não tenho, é P e R, e aí vem respectivamente, V em P e V em R, mas dá para entender. Então, perfeito, 3,6 e 2,4 corresponde com o que ele afirmou, correto. Então, temos aí 16 com 8, 24, com 2, 26, com mais 1, 27, é o gabarito dessa questão. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí,